Eu insisto em apontar um erro desnecessário nos uniformes que profissionais são obrigados a usar no país e principalmente no estado, um estado como Goiás, em que as temperaturas tropicais podem chegar até os 40 graus. Percebam que juízes, advogados e trabalhadores que podem ligar o ar-condicionado, talvez em nome da vaidade e do ar de superioridade que vem junto com a toga e a beca, possam manter o direito ao sufoco. Mas, convenhamos, obrigar gente que atua na área de segurança, porteiros, recepcionistas, motoristas e até policiais a amargar trajes escuros é de uma ignorância ímpar. Recentemente, por exemplo, presenciei um rapaz coitado do jovem fiscalizando um estacionamento de supermercado, suando bicas de terno e gravata que lhe obrigam a usar. Olho no olho, essa é uma das muitas bobagens que se perpetua, inclusive em detrimento da efetividade das funções. Em regiões quentes, como na Flórida, no Havaí e outras, os uniformes são adequados ao clima. Faz sentido. Aqui, além de receber pouco, o operário tem que sofrer demais com o calor. Música Música